Eu estou no Centro Comercial de Alphaville, na Energitec. Essa empresa de energia solar fotovoltaica que gera uma economia de 50% a 95% na sua conta de luz. E hoje o Lucas vai falar um pouquinho da energia solar fotovoltaica em conjunto com o aquecimento solar. Eu gostaria de falar com você hoje que se preocupa com os gastos que você tem em aquecimento de água, principalmente nessa época de inverno, onde a gente quer um banho mais quente. Esse é um sistema composto por um reservatório e um coletor solar que garante um banho quente em qualquer época do ano. E que fica perfeito quando utilizado em conjunto com o sistema fotovoltaico para gerar mais economia ainda. É isso mesmo. E lembrando que aqui na Energitec tem um showroom prontinho, em funcionamento, para você conhecer um pouco mais sobre a energia solar fotovoltaica. Qual que é o endereço aqui, Lucas? É Praça das Hortências, número 14, segundo e terceiro andares. Vem conhecer. Vem.